O trabalho foi belíssimo, eu estou muito feliz porque esse trabalho não vem de hoje, é um trabalho que o Doriva vem fazendo com a sua comissão técnica, com a análise de desempenho do Tchengo, com a preparação física do Jorge, com a parte da fisiologia, então eu acho que é um trabalho que a CBF dá oportunidade. O mérito é todo deles, mas eu não posso deixar de agradecer a direção da CBF por aquilo que nos oportuniza. Enfim, ficam concentradas na grande acomaria onde ficam os meninos, os adultos, os profissionais de alto nível, então esse tratamento, que ainda não é o perfeito, ele tende a ser muito bom e cada vez melhor, então eu acho que fazendo assim, as seleções femininas todas, sub-17, 20 e a principal, terão suporte para progredirem. Eu acho que esse é o trabalho. Base, futuro dessa geração brilhante, porque quem olha os placares vai falar assim, é, ganharam, não, não, os times eram bons. É que a seleção brasileira sub-20 superou todas as expectativas, atropelou todos os adversários. Jogos eram difíceis, até se tornarem fáceis pelo talento, pela fluidez do jogo, pelo toque de bola, do pé em pé, do aguerrimento, da compactação, da transição ofensiva rápida, curta, todas as valências que o futebol pode oferecer, elas aprenderam. Impressionante como aprenderam. Eu estou encantado de ver essas meninas jogarem dentro de uma concepção tática moderna, atual, como todo mundo cobra de um novo futebol brasileiro. E esse novo futebol brasileiro começa com a seleção sub-20 proporcionando espetáculo.